O Bruninho é o gordinho, ele é o obeso O nome dele é Bruno, mas ele é o imenso Esse é o Bruninho gordinho, ele é o obeso Esse é o Bruninho gordinho, ele é o imenso Eu, Jesus amado, o pedoro Odeio o CS quando ele atrapalha o meio as coisas Fechou meu excel O bruninho gordinho O bruninho gordinho gordinho Cara, vou jogar na 4x9, me acostumei de novo com a 4x9 Bruno Eu sempre troco, eu não, eu não, pra mim tanto faz Tá, cadê o Robinho? Aqui ó, Robinho Ai que dor, nas minhas costinhas eu tô ficando velho Por que que eu botei um chave de coisa, mano Tá, Bruno? Se a banca for diferente que zero Faça isso Se não faça isso Se o Lost Day for Diferente que zero Bruninho Oh Bruninho 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 Esse é o funk do Bruno Do Bruninho O Medigo Esse é o funk do Bruni O Medi... Chega frenético já Pudas Pudas Ela tá em travesseiro Ela tá em travesseiro Tá em travesseiro Por quê? Não, porque ela falou no grupo Se já é só tempo de jogar vôlei Ah, ela falou? Uhum Mas vão dormir? Mas largamos, né? Na hora que ela chega, será? Não sabe se ela já voltou bastante? Ah, pior que foi a Diana mesmo Trabalhando, Bruno? Não, tô fingindo Boa... Ah, isso aí Tudo assim aqui Tô fazendo uns pendentes São uns pendentes O Bruno falando isso é engraçado Eu sou um trabalhador, né? Tá gostando? Claro, eu sou um backup, né, mano? Eu sou tão bom que eu trabalho até sábado, viu? Tá gostando, Bruno, da CAF? É legal Massa, né? Sim Quem diria que o primeiro emprego teu seria ali, né? Todo mundo queria um emprego assim Se deu E ainda não me paga o que deve ainda Eu não vou te pagar Se alguém me botasse no emprego desse Eu devia, a pessoa Pagava Pedia do banco pra pagar O pior é que quando a gente era mais novo Nesse único lugar a gente era a loja Essas coisas meio merda, sabe? Tá louco, cara, é? Tem gente? Tem vários novos Me botaram pra pegar a camiseta preta? Camiseta preta? Sabe que é a camiseta preta, né? Pra que que tu fala, porra? Caramba Aonde que tá? Não, não Eu fui na CAF esses dias Daí eu vi lá Eles mostraram escondido pro pessoal E eu vi Ah, pode crer Eu sou da preta Com o logo da CAF Um logo assim Bem bonito Eu preciso usar as camisetas pretas Pra fingir que eu não tenho engordura Não, também Tem uma branca cagada Preciso de uma cadeira Pô, ninguém vai ajudar o bot, não? Comprei um bote de Operações binárias Dete Comprei um bote de operações binárias Ele usa todos os fundamentos Sabe a operação binária, né? Sim Aí ele usa todos os fundamentos, tá ligado? Do que esse fundamento Que os caras, os profissionais usam Ah Suporte E E Hype E os bagulhos assim Pra tu fazer Ele é tudo programado Ele faz todo o automático pra ti Pra que é isso? Serve? Aí tu Coisa aí na bolsa, né? Operação binária Sim Isso é pra apostar? Pagou isso aí Eu paguei 176 Só que daí eu fui zoião, né? Tipo Aí tem um curso junto, né? Aí o cara falou Aí o cara falou, ó Se tu Tu só vai sair Da De apostar De apostar não De De executar Tu deu a entrada do dia, né? Se tu não ganhar 10 5 a 10% No teu dia Tu continua Se tu ganhar 5 a 10% Do teu dia Tu para Se tu perder 10% A 15% Do teu dia Tu para também Entendeu? Então daí tu nunca Quebra tua Banca Só que daí Ontem, né? Eu comecei com 10 dólares Aí eu consegui 12 dólares Eu tava E aí eu Caralho Foda-se esse cara Eu tô ganhando aqui Sempre, né? Aí agora eu tô com 5,71 Mas é assim É, meu O cara não pode Radear Aí agora Eu vou tentar Recuperar Eu vou tentar Recuperar esse dinheiro E depois Eu vou botar Eu acho que Meu, eu vou tentar Botar uns 200 dólares Aqui e fazer Grande, tá ligado? Tipo, ele ganha Ganhar a operação 10 dólares E larga fora Meu, se eu ganhar Numa operação 10 dolinha Eu não preciso fazer Mais nada No dia todo, tá ligado? É, 60 pila 10 dólares É, meu Tá louco? Eu tô pensando Em entrar numa aqui Vocês querem assistir? Querem ver? Não sei o que Você tá falando Eu vou compartilhar Aqui, então Se eu faço 6 vezes Agora que nós ia matar Tá, você não consegue Ver se estão jogando Eu tô jogando Agora não vou conseguir Pode crer Que loucura O cara não pode ser zoeão Meu Deus Se não, o cara Só perde Mas a aposta Também é assim Quando eu ganho O cara Eu quero apostar mais Ah, é Mas é simples O cara se empolga E perde Tô fazendo Excel Aqui pra me dizer Quando eu paro Quando eu continuo Que daí o cara É mais O cara Cria uma disciplina Vai muito Como é a CAF Dá coisa Pra nós Os caras Não param Por que tu fez isso O Wesley E a Alana Vão jogar Um vôleizinho E vão perder Porque você não joga Porque você não joga No meu time Gente, não sei o que eu faço Time Pô, para a gente falar isso Em jogar, cara Eu tenho que ficar aqui Para, Bruno A das três é a minha noite, né Sim Tu precisa de uma cadeira melhor Quando você vai Não vai Ainda bom isso aí Pior que minhas costas Estão doendo Só tem três pessoas Trabalhando comigo Ah, depois de um tempo Se tu quiser Talvez eu te consiga Mudar teu horário Principalmente Boa Às três À meia noite Nossa Que deu Ah, tinha que ter pego Esse horário no domingo Acho que é melhor Nossa, não Pelo amor de Deus Trabalhar domingo É, de quinta a domingo Domingo a quinta Sábado já é triste Porque daí tu começa A trabalhar no domingo Só às três da tarde Daí tu pode ficar Sábado inteiro Tá ligado? De sexta Não, eu tô de sábado Se for, tem que mudar O horário Não o dia Mas mudar o horário Eu acho que é Meio difícil Porque, tipo Agora só tem três Trabalhando Você podia fazer As missão Do coisa pra mim Comigo Eu criei Ter outra Conta aqui Do CS Pra fazer As missão Da Missão Da operação Ganha um dinheiro Sim, só que Tu ganha muito mais Do que tu compra Só vendendo As caixas Já dá um dinheirão Geral fazendo Não deve ter Ninguém fazendo Da primeira semana Não Caralho Vai demorar um tempão Pra achar Vou voltar A ver o jogo Do Londrina Que eu apostei No Londrina E aí o cara No curso Ele tem 100 dólares Ele criou uma continha O cara é tão rico Que ele criou uma continha Com 100 dólares Só pra mostrar pra nós E aí ele começou A fazer as operações Aí tipo Na primeira É, só pra brincar Na primeira Ele já ganhou 3 dólares e 90 centavos E aí ele parou Tipo, ele parou Tá bom Aí ele Ó, agora Aí foi explicando E tipo Ele não fez nada Ele falou Ó, agora Eu só boto amanhã Eu já ia me botar Mais dinheiro ainda Eu já Eu também Eu peguei Com certeza Continuar Porque o cara Não Ganhei 3 Eu posso ganhar 6 É, só o dobro Tá ligado Não Se eu ganhei 6 Eu vou ganhar 12 Caralho Meu Deus Ah, pelo menos Faz dragão Mate o inimigo A partir do alvo A Meu Deus Pior coisa Chegar no A Só pra trocar A arma no meio Do jogo Quase, vai top Blended Jozen Bastura Torre Palco Sim Base dos CTs Cara, ele é mono adianta um jeito, eu acho, porque ele veio de X-AW e queria vir de SMART e veio de X-AW aqui nesse jogo. Boa. Só o pod. Ih, o beat. Beleza. Te jogaram de voar? Pode não. Depois da atualização? Acho que não, não. Não, paralho, ela tá muito mais forte que eu. Não, nunca mais joguei depois da atualização. Aí, rotiou. Nem eu. Mas tem uma atualização pesada ali. O problema é que o cara se acostuma, né, tipo... Foi a primeira vez que a gente jogou, a gente, cara, a gente tinha medo de entrar na casa, quando o bicho, na primeira rodada. É, depois de tempo tu para de poucos ter medo, né? Isso, cara. Por isso que é bom ter modo novo e bicho novo, que senão... É... Isso aí. O cara não tem medo, mas... Já vai. Já vai trocando com o bicho na mão, já, foda-se. Da onde? Acabando o TAP? Por que eu tô aqui ainda? Tô com muito ouro, como eu sou burra Tô com o Anastas Cinco carros Pô, mas podia pegar hora extra na noite da Backfire, né? Acho que eles vão dar Sim, eu já tô inscrito Mas vocês podiam ir também, né? Ah, tem que ver com a Lana Eu já vou ir Sério? Tu não sabe se tu vai Eu, a princípio, sim Boa, Dead Vou jogar aquele fifinha no intervalo Falou que por enquanto ela vai deixar os dois dias Tá, mas ela é os dois dias anotado, não? Tu vai nos dois dias É, não é certo, sabe? Pode ser que aconteça alguma coisa Tu nem precisa, tu não é? Mas ela falou que a princípio eu vou os dois dias Porque se for na reunião a BRB vai vir forte também BRB vem forte? Caralho Então Vai dar merda, vai dar merda Ela não te falou nada Ela não te falou nada Falou que eu deixei anotado os dois dias Não falou que eu ia ir certo Meu Deus Meu Deus, essa mira tá impossível Deixa eu ir pro mercado, rapaziada Pelo amor de Jesus Cristo, cara Deixa eu ir, doente mental Esse cara é doente Esse cara, velho Valeu Então, mano, vamos se ajudar Por que você quer ficar jogando essa porra aqui? Meu Deus Fiquei até doente Talvez só eu e tu batamos essa mira Olha lá Fala boa, companheira Tô indo encontrar ela agora Junto, né? Mano, ele pode deitar Ô, Bruno Onde é que é a passarela, Bruno? Não tem que deixar fazer não, pô Conquista as suas missões Barbarela Não sabe onde é Tu joga ser super inquieto Não é que Os brasileiros falam zoom Diferente Caralho, porra Corre aí, doente Ih, mané Barão, sai fora Aqui no Brasil é tudo Errado Porra, se é missão Não é fácil Pode fazer o dragon Descendo tudo Já me viram aqui Nossa, essa mira é a mais forte Ela é aqui Chegando, chegando Quem tá aí? Não sei Meu Deus Os caras são retardados Cuida, cuida Não, não, cai Foda-se a missão Eu vou matar esses bosta Eu acho que eu joguei mal Ganhar o que, moleque? Isso aqui é casual Tu vai ganhar o que Com casual Ou retardado mental? Retardado mental Eu vou ganhar Cara, doente É horrível jogar Caralho Os caras tão jogando Sério, casual Casual não é nada É só pra tu Só o jogo de idoso Ficar matando os caras Só que tem a missão Em vez de eles fazerem a missão Eles ficam matando Tô bem forte Tô bem forte Quero O cara é retardado Tô bem mexinho E quero O cara vem mexinho No Earth também Aí fica Foda Onde é passarela Deixa eu fazer Minha missãozinha Da tab aí Então doente Tô fazendo a missão E tô na tua frente Tô matando mais que tu Retardado Tão ruim Tão ruim que tu é Tão ruim que tu é Mata a galinha aqui Vê que tá bem avul Mata a cara Essa sabera Me estompa Não sei onde é passarela Onde é passarela Eu achei que era na liga Mas não é Perdi todo o jogo Lá Tô indo Meu Deus Pegando todo o inimigo Não preciso de nada Parabéns O cara tem Baron Tem pressão pra caramba Fica difícil Fica falando Eu não fiz nada O pessoal não entra Tô na tua frente Fica difícil E aí E aí Dí 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 dím Dí 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 dím Colton Let's roll Já fechei meu item, já Caralho, minhas costas tão doendo, mano, puta que pariu Isso aí é a cadeira Inter sentado A grave é ser tribom, a cadeirinha friosa, né Esperar, a black fraud Depende, depende Ai, meu Deus Às vezes o cara fica sentado errado, igual, dói igual O cara tem que se acostumar a sentar certo também É verdade Vocês são sábios Trolli Eu só não lavo aqui Ah, tem que cuidar Ah, mas tá um lixo, todo mundo, né Ah, o cara tá de xinzal, né, mano Zigue-zal Xinzal, a outra Oi, ó, aqui, cara Dei de cara com o cara Que cagaço Fiquei a flechar Eles vão, põe aqui Ah, que cura Nossa Deu dois tiros Daí é complicado mesmo Vai morrer, só recuo Lá, ó Quando eu fechar a minha build A gente ganha o jogo É que eu e tu tem que ficar junto, entendeu Não, não morre Não morre Boa, boa Olha o xinzal Acho que acabou o jogo 2, 8, fica difícil Mori Não, não, não tem como Olha essa Samira Ah, me deu o IK Só segura, segura os Minions Tem muita gente Segura os Minions Ah, Bruno, eu não vou esperar o Robinho Tchau 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 Tchau